Hoje eu trago pra vocês todas as novidades e atualizações de um jogo chamado Brilliant Crypto, sendo este o maior jogo de mineração e simulação em tempo real que você vai encontrar na Web3. Afinal, ele é completamente gratuito, o Play to Earn NFT. Ele atrai dois tipos de jogadores. Aquele completamente gratuito, que não pode gastar nada e ainda assim vai farmar criptomoeda completamente gratuita. Ou aquele jogador que vai investir, vai gastar, vai adquirir picareta NFT. E com isso ele obtém retornos através de Scolar Chips. Jogadores que vão jogar com a sua picareta NFT e você vai obter criptomoeda com isso. Aqui está o exemplo da Pedra Bril. Agora você vai observar o exemplo da Pedra Bruta. Faz juiz a quem tem uma picareta NFT. Vamos então pra essa grande novidade. Nesse momento o jogo se encontra na sua lista de desejos da Epic Game Store. Ou seja, o jogo está tomando grandes proporções. E aqui no meu canal você vai encontrar todo tipo de conteúdo de Brilhantes Cripto. Você utilizar a barra de rolagem um pouquinho pra baixo vai haver escrito Mineração NFT. Qualquer dúvida que você tiver sobre Brilhantes Cripto, basta você acessar essa playlist. Ah, Sales, mas mesmo assim eu ainda tenho dúvida. Então põe aqui no comentário que eu vou tentar te ajudar. Mas agora é sua vez de me ajudar. Deixa aquele likezinho poderoso e bora conferir as novidades. Para aqueles que recordam, esse jogo lançou exclusivamente pra PC. Através do launcher do site oficial. Acompanhando os updates e novidades eu trouxe pra vocês que lançou a versão mobile. Sendo possível jogar no iOS, no Android. Agora tem essa grande atualização da Epic Game Store. E isso é muito importante. Significa que o jogo está em progresso, está no começo, buscando novas parcerias. E ele vindo pra Epic Games vai alcançar um público maior. Disso eu não tenho a menor dúvida. Aliás, já está alcançando. Mas para nós que somos da Web3, qual é o impacto principal de novos jogadores em um game NFT? A probabilidade de utilidade? A probabilidade de valorização tokenômica? Mais jogadores podem vir melhorias para o jogo? Novos updates? Tudo isso é possível. Esse aqui é o site oficial. Vocês vão encontrar o link tanto na descrição quanto no comentário fixado. Essa daqui é a tela do jogo propriamente dita. Baixada pela versão PC. Mas se você for um usuário de escolinha, que é aquela pessoa que não gastou nada no jogo e conseguiu ganhar temporariamente uma picareta NFT para minerar, você pode jogar do seu celular. Do seu PC, bastaria você clicar em Go Mine, o azul que representa a escolinha, para você buscar alguma picareta que esteja disponível NFT para você poder jogar. Sales, eu consegui uma boa picareta NFT, eu assisti os seus vídeos anteriores, de preferência com 70%, 80%, 90% e que ainda possua bastante pedra para minerar. E eu entendo que a pedra que eu vou minerar gratuitamente é essa aqui acima, chamada Brilliant Stone, que representa pela cor branca. Mas eu minerei a pedrinha, como que ela se transforma em criptomoeda? É automático e diário, pessoal, todos os dias. Claro, se você minerar todos os dias pedras brilhantes cripto, todos os dias você vai ter conversão de token Bril. Olhando aqui acima da minha câmera, você observa que eu tenho 124 criptomoedas Bril. E no momento, zero pedras brilhantes. Sabe por que eu tenho zero? Porque a conversão é diária. Então todos os dias há uma conversão de pedra brilhante para a criptomoeda Bril. A criptomoeda Bril se encontra dentro da rede da Polygon. Ou seja, dentro desse jogo você vai encontrar dois tokens. O Bril e o Matic, que trocou o nome para Pol, de Polygon. Então sim, você não precisa gastar nada para começar. Basta você achar uma picareta NFT que possua uma quantidade boa de pedras brilhantes para você minerar. Olha essa daqui, pessoal. Olha essa daqui. 90% das criptomoedas vai para o aluno. Tem um total de 70 e poucas pedras ainda para minerar. 70, é isso mesmo? Olha ali os alunos já minerando. Mas Sali, se eu começar agora gratuito e minerar a criptomoeda Bril, eu posso sacar essa criptomoeda? Mesmo se eu não gastar nenhum único real no jogo? Sim, você pode. Não sei se você deve, mas você pode. Isso aí é uma opção sua. Pois afinal, com a sua criptomoeda Bril, entrando na wallet do jogo, você tem ali o endereço da sua Bril. Você pode enviar para a Metamagic, você pode enviar para a Exchange. Isso é uma opção sua. Sacar o que você farmou ou usar uma parte no jogo para você adquirir uma picareta NFT. Fica completamente a seu critério. Só não esqueça que com a própria criptomoeda Bril que você farma no jogo, você pode adquirir uma picareta NFT. E aí o jogo muda para você. As oportunidades de ganho aumentam, porque você passa a vir para essa realidade. A chance de farmar pedra bruta e transformá-las em pedra preciosa. Essa transformação possui um preço aleatório, que vai de quase nada a muito. Por exemplo, somente quem possui picareta NFT, além da criptomoeda Bril, consegue farmar essas pedras brutas que precisam ser lapidadas. No momento eu tenho duas pedras aqui em lapidação e quatro pedras prontas para eu clicar e ver o que veio. Então a gente vai clicar junto agora para ver o que veio de pedra e inclusive ver o valor dessas pedras. Para o presente momento, porque pode variar muito. Mais para frente pode valer mais ou pode valer menos. Ninguém sabe. Ao clicar em coletar todas, é uma invocação, como se fosse um sistema GAT. Lapidou uma vez, podia lapidar de novo. Essa pedra que vocês estão vendo certamente possui um valor. Olha, é uma aquamarine. Já já a gente vai identificar qual o valor dela. Vamos para uma próxima pedra aqui. Ela teria que lapidar bastante. Lapidou pouco, provavelmente é uma pedra que tem valor pequeno. Mas o que você precisa entender é que todas as pedras possuem um valor mínimo. Por exemplo, eu já estou jogando aqui há dois meses. Eu nunca vi uma pedra valer menos que 0,20 mati, que eu acho. Opa, lapidou uma vez. Ah, podia ter lapidado de novo. Bom, quatro pedrinhas que eu acabei de adquirir. Pedras preciosas. Pedras preciosas somente para proprietários de NFT. Criptomoeda bril, tanto para proprietários de NFT, quanto para um jogador gratuito através da Scolarship. Logo, essas quatro pedras preciosas que eu acabei de adquirir, quando eu clico em qualquer uma delas, eu posso observar na transação similar qual o valor mínimo de venda recente. Por exemplo, se eu quiser, eu posso listá-la agora por 0,44 ou 0,43 mati. Exatamente o que eu acabei de fazer para exemplificar para você que toda pedra preciosa você vai farmar porque ela possui um valor mínimo. E se você olhar o Marketplace de um modo geral, você vai ver que esse valor varia absurdamente. Tem criptomoeda que vale meia matique, duas matiques, quinze, três. Essa daqui, ó, oitocentos matiques. Ah, Siles, então eu dependo de sorte quando eu for lapidar a pedra? É exatamente isso. Vamos supor que eu tivesse sorte, eu lapidaria uma pedra que vale muito. Ou não, uma que vale pouco, vale um matique, dois, três. E outra coisa, essa picareta possui um sistema de queima da própria criptomoeda bril. A durabilidade de uma picareta só pode ser restaurada quando estiver abaixo de 100%. E você só pode restaurar uma vez por dia gratuito. O resto das vezes que você quiser restaurar para minerar mais pedra, você vai ter que utilizar a criptomoeda bril. Começa com três, depois vai para seis. Ou seja, há uma queima para você utilizar acima da quantidade gratuita disponível. Siles, e como é que eu faço para ficar atento aos eventos de forma mais rápida, prática? Eu sei que você posta vários vídeos, mas eu quero ficar antenado diariamente sobre os conteúdos de Brilhantes Cripto. Então, você precisa colar no Discord oficial. Preste atenção, aqui você confere tudo o que chegou na aba, os anúncios, os links oficiais para você jamais cair em nenhum scan. Afinal, esse aqui é um jogo oficial. E como parceiro, somente o Paris Saint-Germain. Nada mais, nada menos. Está tímido, quer aprender a jogar cola na cal aqui. Tem chat do Brasil, tem chat do Vietnã. Você pode entrar e ficar mutado só olhando a técnica que as pessoas utilizam para poder minerar. Eu, particularmente, sempre acompanho todos os anúncios e novidades. Todos, sem exceção. Então, cola no Discord oficial para você ficar ligado. Na exchange da B2Me, que é uma exchange europeia, você consegue, inclusive, mandar os seus tokens Bril para cá para sacar por Pix. Eles aqui aceitam Pix como saque, tá? Então, você pode enviar suas criptomoedas para cá sem problema algum. Inclusive, acompanhar a valorização e desvalorização dessa criptomoeda. Outra informação importante. A Polygon é a rede principal do Brilhantes Cripto. O Jackal, sua criptomoeda, Paul, nesse presente momento, se encontra no seu menor valor do período de um ano. O que representa que, se essa criptomoeda por si só voltar a valorizar, não precisa ser nem muita coisa, para aqueles que estão farmando e roldando o token Paul, ainda pode ser uma grande oportunidade. Pois, afinal, dentro do Brilhantes Cripto, você farma tanto Paul quanto Bril. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Claro, desejo para você um bom jogo. Não esqueça que esse aqui não é um jogo fácil. É que é realmente que você saiba minerar, que você aprenda. Vá até o Discord e veja o que o pessoal faz. Ele está ganhando proporções, novas exchanges, ele está de Epic Games e por aí vai. Toda informação nova eu estarei trazendo para você. Tamo junto! Ó, só não esqueça de deixar aquele likezinho poderoso não. Valeu!